Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica de inglês Vim falar sobre slangs O que são slangs? Gírias E também falar sobre as gírias que as pessoas usam muito Não sei se todas elas são gírias Mas que são coisas assim, mais coloquiais do dia a dia e tal Então que eu vou mostrar pra vocês hoje Então, vem comigo A primeira que eu acho que é assim A mais comum que provavelmente você já sabe Que é what's up What's up, what's up, what's up What's up quer dizer, e aí, tipo Beleza, e aí, tudo certo What's up É simples, todo mundo fala isso What's up, what's up Uma que eu não conhecia é my bad My bad quer dizer, tipo, foi mal Então, tipo, desculpa, foi mal É como se fosse no sentido literal Foi minha culpa Mas é como se fosse foi mal Tipo, desculpa aí, foi mal Entendeu? My bad Outra palavra é dude Dude, não dude, né? Vamos lá assim te falar inglês direito Dude, ou bro Quer dizer cara, parceiro, camarada Dude, hey dude, hey bro Outra palavra Come on, come on Come on girl Tipo, fala sério Tipo, eu não sei explicar Come on Deixa eu tentar explicar pra vocês Tipo, alguém fala alguma coisa Que não tá parecendo verdade Come on Tipo, porfa, né? Porfa Tô sabendo que isso daí não é bem assim Ou então A pessoa não quer ir numa festa Come on Tipo, vamos lá Fala sério É mais ou menos isso Outra coisa que eles usam muito é I'm in Tipo assim Você vai chamar alguém Falar assim Vamos numa festa? I'm in Tipo, tô dentro Já é, nós Tipo, vamos comer alguma coisa? I'm in Eu falo I'm in faith Vamos comer alguma coisa? I'm in Faith No way No way Tipo Tem condições, entendeu? Vamos andar 50 minutos até chegar no lugar que a gente vai? No way Vou pegar o ônibus No way No way Tipo Sem condições, esquece Uma coisa também que eles usam muito é Hold on Hold on Tipo Calma aí Segura aí, entendeu? Tipo, vai com calma Hold on Hold on Ou então a pessoa tá falando muito rápido Hold on Speak slowly Tipo Calma aí Segura, entendeu? Vai devagar, cara Outra coisa que eles usam muito Mas eu não sei se é uma gíria Ou se é uma expressão Que é Are you kidding? Que é a palavra kidding You must be kidding me Tipo, você deve tá brincando Deve tá de brincadeira Tirando saco a minha cara, entendeu? Ou então quando a pessoa fala uma coisa muito tipo assim Não acredito Tipo Are you kidding? Tipo, tá brincando Que babado Outra coisa também que eu acho muito legal Que é Give me five Give me five Tipo Toca aqui Give me five Acho que é a mão, né? Cinco dedos Give me five Não sei Ou então High five High five Que eles Batem assim E por último Que é uma coisa que eu nomei Não sei se é uma gíria Mas que é tipo You rock it Tipo Você fez uma Apresentação na escola Você mandou muito bem Aí seu amigo fala You rock it, ma'am You rock it Tipo Você arrasou, cara Foi muito bom Ou então Vai lá Tipo Go You rock it You rock it Tipo Você vai arrasar Entendeu? Tipo isso Então acho que com essas gírias Você já pode ser uma pessoa cool Você já pode entender mais ou menos Desparar na oi aí E Saber conversar No coloquial E conversar nos mano a mano Entendeu? Então é isso Se gostou Clica em gostei Se inscreve aqui no canal Aqui embaixo no botão vermelho Tô no botão que eu vou deixar Bem aqui assim, ó Inscrever Inscrever-se Clica Inscrever-se Tá bom? Pra você receber todos os próximos vídeos Que eu postar aqui Me segue lá no Facebook Se você quiser estar sempre por dentro Do que tá acontecendo Cintia Sabino no blog Instagram Cintia Sabino No Snapchat também Que eu sempre posto Umas besteiras lá Cintia Sabino Se quiser também Não tá nada Ah, não tem nada pra fazer Eu vou ver umas besteiras aqui Snapchat Cintia Sabino, tá? Então é isso Me deixe também aqui nos comentários Se você gostou Se você já conhecia Alguma dessas gírias Se você não conhecia Se você tem alguma nova Pra me apresentar Tá bom? E me deixe também Ideias de vídeos Porque, gente Criatividade mora Acaba, entendeu? Então preciso da ajuda de vocês Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo E tchau